Oiê, seja muito bem-vindo ao canal, eu sou Michelle Angelo, hoje o vídeo é aqui no Carrefour de Sorocaba e eu te convido a vir comigo para ver todas essas promoções, começando com essa piscina de 389 de quase 5.000 litros olha aí gente, pratinhos também na promoção, pratinhos de sobremesa nas cores azul, creme, flor de laranja, azul mais escuro, vermelho mais pratinhos aqui de R$14,99, pratinhos de sobremesa, prato fundo, pratos decorados com animais, com folhas R$16,99, pratos fundos também, R$9,99, pratos todos de uma cor só, muito bonito todos os pratos, R$7,99 na promoção R$7,99, todo branquinho, R$19,99, esse pratinho está um preço bem legal as laterais deles em azul, muito bonito, R$16,99 mais pratinhos aqui nas bordas, todo detalhadinho R$24,99 de porcelana esse prato, com fios dourados nas pontas, ao redor do prato R$16,99, olha que lindo, gente, esse aqui é muito bonito e são pratos de Porto Ferreira, gente, Porto Ferreira, da loja Scala as louças são maravilhosas, R$16,99, esse aqui já é do Porto Brasil você que gosta de comprar pratos, já é do Porto Brasil, aqui no Carrefour tem bastante olha aí, pratinho fundo, R$12,99 esse prato todo branco, muito bonitinho também mais pratinho branco, com detalhes nas bordinhas que fazem toda a diferença R$9,99, pratinho branco raso, todo lisinho, muito bonito também mais pratos aqui de R$2,99, pratinho fundo esse aqui, gente, tá show, prato fundo, pra você comer risoto, sopa, R$199 agora é o aparelho, aparelho de jantar, 20 peças olha que coisa linda, da Porto Brasil, branquinho, azul com branquinho todo detalhadinho, bem bonito, puxando ali pra cor azul e branca, muito bonito R$239, também com 20 peças, é o jogo Valentina olha que lindo esse jogo, todo delicado, olha essa xícara, toda pintadinha com flores porcelana, muito bonito também, maravilhosos R$329,00, 20 peças, inclusive esse aqui até minha avózinha que não está mais conosco, tinha um desse muito bonito, dura bastante, é de porcelana aqui, R$299,00, aparelho de jantar Karina esse aparelhinho aqui de jantar, muito bonitinho também olha a xícara, olha o detalhe essa cor também tá um azul clarinho com branco, muito bonito R$269,00, é o pomerode, também todo clean, todo branquinho pra quem gosta assim, tudo branquinho R$128,00, aparelho de jantar olha que lindo esse aparelho de jantar, gente muito bonito também pratinho fundo, raso, pires, xícara e essas cores aqui, azul com branco, um azul mais escuro também tem da marca Biona, R$128,00, mais aparelhinhos de jantar dona Lula, esse aqui tá uma graça, um verdinho água com branco, com verde, clarinho, muito bonito R$135,00, olha que lindo, todo azulzinho com branco xícara de tulipa essa marca também é uma marca muito boa quem conhece, quem gosta R$149,00 mais aparelho de jantar muito bonitinho esse aparelho de jantar é muito bonito também bem simples, mas bem bonitinho também todo clean aí, R$99,90 aparelho de jantar com 16 peças prato fundo, prato raso, bolso olha que lindo, gente pratinho de sobremesa também, gente, eles aceitam cartão de crédito divide no cartão do Carrefour também R$99,99 mais aparelhinho de jantar esse aqui já é todo liso nas bordas dessa marca Duralex R$135,00 aparelhinho de jantar também tudo bem simples da marca Smith R$199,00 aparelho de jantar com 20 peças rosa, com detalhezinho rosa muito bonitinho com branco R$29,99 essa peça, gente é uma bomboniere muito legal, muito bonita também R$29,90 prato de bolo sem tampa transparente muito legal, muito bonita bem diferente, né as lateraisinhas delas as bordinhas R$59,99 um pratinho de bolo com pé R$29,99 também da loja escala R$19,99 mais pratos só que esse aqui é pra bolo R$15,29 tigela plus muito interessante ter essas tigelas em casa dá pra fazer muitas coisas com elas R$10,29 também a menorzinha R$19,89 esse aqui já é tamanho médio e lá em cima, gente tem taças taças de todos os modelos tamanhos e preços também mais aqui bols R$29,99 R$34,99 travessa de inox colocar frutas mais bols de inox também R$18,99 R$2,99 da marca Nadir são copos por R$2,99 são seis copos e copos gente lá no Carrefour você encontra de todos os tamanhos modelos e preços também tem da Coca-Cola tamanho de copo americano pequeno grande R$26,79 R$22,99 muitos preços muitos modelinhos de copo R$15,99 esse aqui é muito fofo que é da Coca-Cola e ele é grande também os copos coloridos R$4,99 esse azul está lindo também tem verde laranja transparente muito bonito esse aqui é o mais simples R$4,99 também R$2,39 copo americano Coca-Cola R$17,99 ele tem tampa e também de canudo R$6,99 copo da Coca-Cola sendo que esse aqui tem as letras brancas e é bem grande também R$44,99 olha taças são seis taças tá aqui tem modelinhos de taça para vinho tem de coquetel como esse aqui R$44,99 o formato dela é bem diferente também tem modelos de taça para vinho branco vinho tinto taça para água champanhe todos os modelinhos R$7,99 modelinho de taça de champanhe R$12,99 varia muito se é de vidro se é de cristal R$12,99 também isso tudo estava em promoção isso aqui é bem diferente o corpinho das taças são de cor preta de cor preta R$12,99 cada unidade são os copos da Nadir também mas se você quer outro modelinho sempre tem uma diferença nos copos que vai mudando o modelinho R$24,99 mais copos da marca do Carrefour pires com xícara de chá R$13,99 R$18,99 varia da marca também se é de porcelana se é de cerâmica bols de todos os preços R$19,99 R$18,99 bom aqui que você pode comprar separado repor peças isso aqui já é de cerâmica R$12,99 R$9,99 R$9,99 R$8,19 R$12,99 olha isso todo branquinho de chá também tem xícara de café R$9,99 são todos esses pratos de uma cor bem neutra verde vermelho azul branco prato fundo prato raso prato de sobremesa R$7,99 olha aí são os bols são os pratinhos de sobremesa na cor branca R$47,99 são mais taças taças de todos os modelinhos de coquetel todos os tipos de bebida suco R$37,49 são caixas organizadoras se você levar duas cada uma vai sair para R$37,49 essas duas cores azul e vermelho ela também tem tampa R$9,99 mais promoção aqui essas garrafas de vidro com tampa por sinal são muito boas R$29,99 também tem mais promoção são potes gente são seis potinhos com tampa e você pode comprar com tampas coloridas R$19,99 mas potes com tampas aqui são dois três potes com tampas um grande e dois pequenos essas cores azul e vermelho também R$59,99 é um mop giratório legal que ele vem com o baldinho dele também você pode trocar o refil você compra a parte aqui é o balde R$12,99 são esses potinhos de vidro todo decoradinho com temas de flamingo de frutas também tem tamanhos menores R$39,99 olha que legal essa tala de passar roupa também estava na promoção esse carrefour é de Campinas do shopping R$69,99 R$14,99 formas de bolo forma de pudim todos os tamanhos R$99,99 essas panelas aqui de fundo triplo triplo marca da Tramontina caçarola também gente deixa aquele seu like para ajudar no canal se você ainda não é inscrito aproveita e já se inscreve aproveitei também fiz as minhas comprinhas de flores levei bastante flores as frutas estavam frescas uma variedade grande de verduras pimentinhas de todas as espécies de pimentinha e aproveitei para levar meu brinquedo de princesa muito bonitinho por sinal aproveitei também gente levei uma piscininha que estava ali na promoção ela tem quase 5 mil litros para se refrescar nesse verão me segue também lá no meu instagram michelleangelo 304 e depois eu vou me verão Obrigado.